Olá meus amigos do Youtube, sejam bem-vindos ao nosso humilde canal, eu sou o João Tamachado e hoje eu estive na Citroën Provence aqui de Ponta Grossa para conhecer o novo C3 e aproveitei, já que eu não posso divulgar imagens dele hoje, para dar uma olhada também no C4 Cactus X-Cities, essa série especial que a Citroën fez para o C4 Cactus, que por sinal desde que esteve nas mãos da Stellantis melhorou muito suas vendas, e estamos aqui ele, que traz a novidade da cor cinza artense, com esses detalhes em bronze, bronze ocre, que é a marca chama, e também tem rodas escuras no aro 16, 16 polegadas, essa versão atrás tem freios a tambor, e a suspensão traseira é por eixo de torção. E aqui o consumo, 7.8 na cidade, com gasolina são 11.1, na estrada 9.4 e 13.1 com gasolina. Nessa versão as maçanetas não possuem pintura, há todo um tema preto, inclusive o teto é bitom preto, coisa que antes era só da versão topo de linha, então ela mistura, isso aqui é baseado na versão da entrada, e tem alguns mimos da versão topo de linha, temos tecido na porta, banco do motorista com regulagem da altura, todos os bancos são em tecido, até pitinho, e os bancos também com a inscrição X-Series. O volante é em couro, a chave é do tipo canivete, nela nós temos travamento, destravamento das portas, e também do porta-malas, aí o volante é multifuncional, já podemos ver o painel de instrumentos que é digital, freio de estacionamento é convencional, essa versão tem câmbio automático de 6 velocidades, agatando a ré, a imagem aqui não está muito boa, porque ele está com aquele pastiquinho em cima da lente, e eu não quis tirar, deixar isso aqui para o dono, para o feliz comprador fazer isso. E aí está o quadro de instrumentos digital do C4 Cactus. Aqui temos funções da multimídia, aqui piloto automático, e tudo, quase tudo está dentro da central multimídia, até mesmo opções de climatização. Temos acesso ao Android Auto e Apple CarPlay, através de cabo, e aqui o ar-condicionado. Embora ele tenha operação digital, ele não tem função automática. Temos aqui tomadinha 12V, um porta-objetos, mais aqui, porta-copinhos, no câmbio a função S e a função esporte, a função eco. Descansa-braço, que tem um pequeno porta-objetos dentro dele. Não temos alça de segurança no teto. E o espelho com capinha dos dois lados. Para sol, né? No meio, nós não temos espelho fotográfico, temos espelho dia e noite. E essa versão, ela visa brigar por custo-benefício. Temos aí a motorização 1.6, de seis válvulas. E ele acaba competindo com o segmento de entrada. Ele é um pouco mais equipado que os outros carros na faixa de preço dele, que hoje está operando aí por volta de 115 mil reais. Aqui atrás também temos tecido. O vidro se abre quase que totalmente. Nessa versão, os puxadores não têm detalhe cromado. Mas o banco traseiro é bipartido. Aqui um porta-objetos. E atrás não há novidade nenhuma. O carro possui o mesmo espaço interno de sempre, que é bem conhecido. E o que mais se destaca na linha C4 Cactus é o bom acabamento. Embora o carro em si seja simples, ele é bem construído. E toda a parte de plástico dele é bem apresentável, vamos dizer assim. Aí está a traseira do C4 Cactus X-Series. Agora vamos acender as luzes, ligar o pisca. E também engatar a marcha ré. Para nós termos uma visão melhor da iluminação. A iluminação traseira dessa série especial do C4 Cactus. E geralmente quando uma série especial vende bem, ela acaba se tornando, ela acaba entrando em mim. Eu acho bem provável que o X-Series aqui se torne uma versão padrão. Dentro da linha C4 Cactus. E aí está a luz de ré dos dois lados. Levantando a tampa, a luz da placa fica ali também. Para iluminar. Temos iluminação dentro do porta-malas, que é bem forrado. Banco traseiro ali partido. Aqui temos espaço para 320 litros dentro desse porta-malas. Bonito esse detalhe em 3D do LED da lanterna traseira. O C4 Cactus, que já chegou de uma reestilização europeia quando veio para o Brasil. Na verdade, era uma reestilização que aconteceu na Europa. O primeiro era bem feio. Nunca gostei do primeiro C4 Cactus, que nunca foi vendido aqui. Agora esse eles deram uma corrigida. Inclusive os air bumps laterais. Essas proteções laterais que existem nas portas. Eram realmente uma parte macia. Que saiu do conceito e foi para a produção. Era muito largo. E felizmente na reestilização ficou uma coisa mais discreta. Bem mais agradável. Olha quanta borracha. O carro tem um bom isolamento acústico. Esse aqui eu não andei. Só fiz o test drive na versão THP. 1.6 Turbo THP. Essa aqui é aspirada. Temos iluminação diurno em LED em cima. Abaixo os faróis são lâmpadas halógenas. A Citroën que inaugurou o conceito de iluminação em 3 andares. As pessoas falam muito na Fiat Toro. Mas muito antes na linha do C4 Picasso. Já existia esse tema. E depois também transportaram aqui para o C4 Cactus. Que tem seu motor 1.6 aspirado. De 118 cv de potência. E 16,1 kg de torque. Com seu câmbio automático de 6 velocidades. Ele faz 0 a 100 na casa dos 12 segundos. E está aí. Esse carro tinha vendas mornas antes da Stellantis. E depois que o grupo da Stellantis colocou as mãos na Citroën no Brasil. As vendas do C4 Cactus melhoraram muito. E diante da concorrência. Como eu já falei. Ele tem um visual atual. E briga por custo benefício. Muito obrigado pessoal. Para você que assistiu o vídeo até aqui. Abraços e até a próxima.